Ele diz que me ama mas sei que não Até finge bem mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar de ser o trabalho Não tem porquê existir no erro Até porque ninguém é de ferro Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Não me diz te amo Não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não, por isso é que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E para não piorar este erro Não vamos inventar só Não, nós vamos ficar por aqui Oh, 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 oh A nossa história chegou ao fim Não, 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 não Não, 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 não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou Esse mambo está dano, não está no same level Tu eras o rap, eu era o cool, clever Tu eras a minha, o Eza e eu teu na grelha E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velho But I don't know what's going on right here That's what I say now, I say yeah Queria dizer que já não posso mais contigo Cada passo que eu dou, sinto-me a besar para trás Não, não é por mal que eu digo isso É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso Então a minha proposta é essa Basa-me para o meu caminho e dou-te um beijinho na testa Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui Hey, oh, oh, oh A nossa história chegou a friar Não, nós vamos ficar por aqui Não, nós vamos ficar por aqui